Músulmanos de verdade. Músulmanos de verdade. Agora que casa. Minha cristã. E está tudo entendendo. Está tudo entendendo. Não tem no coronador. Não tem no coronador de Mariam G15. E tudo entendendo as minhas. Mas se socou. E cabe-se nada com os muçulmanos. Só chame. Só chame. O cara me deu um comentário de Arvangarani. Mas não precisa. E também não tem no bimba. Os muçulmanos. Para vir para uma intriga na metade. Esses cães cristãs. É que gostam de mim. Porque é meu fulano. Porque é meu muçulmano. Não tem nada a ver com o muçulmano. Não tem contrabandido. Que usa a religião muçulmano. Para tentar. Para a gente não outro. Agora. Vasco. Vamos fazer outra parte. Você começou a ter uma filha. Com papel. Que é lésbica. Ou seja. Está com mulher. Não tem nada. Você começou a ter uma filha. Sua soco. E gay. Ora. Quando hoje. Homem. Somos sua soco. Que tem necessidade. Homem. Eu não conto o Vasco. Homem. Que está tendo menores. Que está. Que está com menores. O que tu olha. Que homem. Não exibir. Não faz parte. Que fama. Não. Ora. Quando um homem. Tem necessidade. De. 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 Demonstra. Com o que tem esse ponto? E. Tanto tem algo errado. Nesse aspecto. É como todos estamos tendendo necessidades. De. 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 Que. Rápido. D'as. De. 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 de guiné que ele foi mentira camuflagem para conta para que revela que se lado parte frau filado de como se tocou e gay da tomada bunda me prova de falar e não tenho certeza de fato de como se tocou e gay mas gara yu papial pancabim bim som outro nome de argenle mais tem um discurso da gente fala ler que passaram despercebido e falam com ele tá dita na mesma cama que sojota dita com sinninger quatro anos e quatro anos portanto se socorro se problema a minha convênia discurso de porque eu use os tásparnina bim papia problema de que sobre e acaba o tásbio papia questão de envenenamento questão de né e mer de se o amor é para costas de revelar o comer liguei é esse é o com o vídeo e como tá de formar bag İ hogy estás passa todo tempo na formato para bagry e é que a kimere o que so com o tempo mandei em trem Pánico liga-liga a gente maní cante Mas tem gente. Bele. Bele.. Se liga.. Está ligando a câmera... Está ligando a câmera mostrando a coisa... Estáляется mostrando o que? Não é brincante. É ligandão a câmera. Não! Está ligando a câmera mostrando a coisa... a hora que eu vou mostrar um coisa que eu quero saber que nunca liga assim em cámaras hora que boa de homem tem necessidade de bater depois de sexualidade bata mostrar como a não tá os poderes que vai juntar o local entretener que alguém tem é algo que não se mostra para camuflar é de certo meu irmão todo homem homem normal todo homem gostar de mim já mas o cara vai sair o cara tem necessidade de mostrar guilte para estar com o menino agora que o homem não faz aquilo que o homem tem algum custo aqui nesse camufla e se só quer que ele tá nesse camufla comenta tomando a bunda e de fato é verdade o cara tá notar com uma bata nota não sabe que se não é para pessoa se não é para ver se não é para ver que nós estamos só falando a mim cantora se for alguma e não é a banca e não é uma coisa que o presidente em casa porque agora você não gostaria botando coragem ela me fala mora que eu vou mostrar que o seu cataceta sempre que eu tenho camisa interior branca que ela sempre que tá visto sinceramente eu digo mara de tele que o s tu vai para a juve árabe tele que o é hábito de se envolveu meus comens e as pessoas estão convivendo caras que o s tu tem hábitos e viveu que eles quando eu quero também e cada vez que eu quero também direto né você falou não a minha gosta de boa atitude acabou um gajo que tem a coragem olha é a atitude que eu tenho assim na pouca um se manca de jeans boi a hora que eu falei para o curso manga de jeans eu falo a boca não tem a gente tira aqui essa camisa e bota tem uma camisa branca assim que que tá fazendo aqui no pano de pano de pintinho agora é que eu estou lembrando e aí como eu estou falando a boca tá feito não sei o que a gente está ligado só na pessoa aquela pequena liga eu vou turde e cá me solita ligado o curso na em bancas e tem que falar bem, o presidente falando algo assim. Agora a ministra é falando em ele agora, é. Boa. Boa, Boa. Diove, vai. A minha mãe está na juve na sua mãe, não vai te ouvir um vídeo. Depois de ter umas coisas que não estão na nota, não sei de juve. Não falei, gajo, ali, se a atitude de sem necessidade de impuir, sem masculinidade, vai até mostrar como ele é macho. Essa senhora tem algo como se te sucundir, eu não te acesse. se socorrer bem, se socorrer mais ricas, se socorrer mais ricas, que eles não entendem a atitude de se socorrer, perante homens, abotados. Eu tenho inveja para acompanhar homens, para ver o que é. Homens dão inveja para acompanhar normalmente três coisas. Homens invejosos, três coisas. Agora que acompanhar eu tenho novo, agora que eu tenho dinheiro e tenho bom dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho inveja. Mas as pessoas, a gente não tem dinheiro. Tanto Brema, tanto Domingos, elas têm dinheiro. Eu estou agora, eu não sei se eu... O que é mais que é novo, é mais que é. Se eu sou, eu estou, eu vou botar. Mas não pode ser nenhum... Não pode ser nenhum... Não pode ser nenhum... Se não pode ser nenhum... Não pode ser nenhum... Envolvido com eles... Não é um som... Não pode ser nenhum... Não é um pouco... Mas não é um homem... Ele que o homem está se tornando com a chumda... Para fazer uma marca desse... Para ter que ser nenhum lado... Que está mesmo camuflado... Para que a gente se descobre... Mas perdoe-me... Vou fazer coisa... vou dar uma coisa porque essa não contou o professor é mentira se eu pegar o telefone do Ustaz vou não lhe falar de uma terra nações unidas se eu pegar o telefone do Ustaz vou não lhe falar o Ustaz vou não lhe falar de uma terra nações unidas ainda leva e fala acabou papeando cala sua boca se eu vou calar terra nações unidas ainda levou boi vasco daí andou todo mundo a minha contra se tocou entrei empanho o vasco da data amigos isso vim não falam eu tenho um segredo de Belmiro para mentira não está à vontade não está à vontade mas quem é que uma bim-bim conta de Belmiro que não vai afetar o único que é que eu falei de Belmiro e ora que eu fiz um vídeo de Belmiro vou desculpar a expressão na tomada da bunda exato que não é a única coisa que eu pude sim para que não é para um cinto humilhado que não fala não se socorre entrei em pânico afinal eu não sei o vídeo o cabelo afinal o saspa beba de falar de uma ele está dizendo a mesma cama que eu gostei de estar com os milhares é sguíza pesado quatro anos que não é um ano não é que a coisa que a ideia é a gente que não está de diferença a mim está se disser na minha cama com esse choco e um gusse A me diz assim, nas mesmas camas que estejam como mulheres. Essa é a coisa. Essa é a cada um deles contou, se você que mostra o que está acontecendo no mundo, se eu me dizer que está aqui com o seu homem. Eu vim a contar, não é fácil derrota. Porque o que está não estávido? Não, não é possível. Não, não é possível. 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 Se soco lá na palácio, outra hora, ele está dormindo, ele, se me enger, mais um alguém. Que alguém, cara, te manda esse nome, ele está dormindo, se soco, se me enger, mais um alguém. Que alguém, homem? Homem. Ele está dormindo, no mesmo carro, eles três. Boa. Não, não acaba direto, vai. Não acaba direto. Não, não acaba direto. a minha mãe não tem que arranjar alguém para estar sozinha minha mãe ou a minha mãe não gostar de levar na bunda porque a minha mãe não, mas pera, é que aquele ainda aqui falando primeiro a minha mãe não tem que ser sozinha, ou seja, a hora que me envolve com a minha mãe, a minha mãe não tem que sentir citado, logo não tem que ter alguém que nadar que, que, eu vejo a morte, essa é a próxima prova, nós estamos na direita que nada gajo, não sei o que alguém fala, como é, pode eu falar, porque ele liga, ele liga, ele liga, ele fala assim, não fala mesmo, não fala preso então, é bom, quando ele está dormindo, ele fala não, ele fala como é, a primeira justificação, ele tem problema de circulação de sangue então, se dormir, ele só, se dormir tipo duas dias, se passar com sono, né, se me cuidar, não consigo, e vai ter alguém que não acordar mas, ok, que justificação, até a mim, não acha assim, por ter circulação de sangue mas não acha, depois que estávim falando, para mostrar a minha beira aqui logo logo eu falo, afinal era que mandassem dormir, o que que tá ali, logo, procurou aquilo, não conversar aquilo bom, aquilo lá, foi nada, estávim dormir junto, depois de, depois custar sair lá depois custar sair, porque custar, até para vir explicar, né, porque depois que sai, que que alguém entra nesse lugar depois gostar se abandona barco que alguém fica tomando conta de que lugar basta, vou para o canção, a minha tempo tudo não trata-se de se eu costuma mais afinal se eu vou ter nenhum problema se eu vou ter nenhum problema a minha civil é por menor estuda a minha está discutindo na estuda se eu vou no outro lado não está ficando, não está chegando com uma Sissoko enganda, purer, grande, playboy está querendo mal não, 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 não gostando de sexo ele vai virar Sissoko, que é sua camuflaje mas não contou não contou, é verdade e tem alguém que chega de festa com Sissoko e está querendo que está de pronto Sissoko está com chiquenilha, costa, costala mas não está passando que ela fala que conta no Kuma que ela conta no Kuma que ela conta no Kuma o que é que Sissoko está miste e para fazer massagem na pé o massagear na pé, lá assim, e dar o beijo e lá assim, pega, pegou mama e caba mencionei Sissoko mencionei Sissoko e só que teatro, sim, que dá pra... a botar a botar a botar só que eu vi Sissoko se estrutura física se estrutura física Eu não sei como é que eu nunca tenho um ovo grande. Se você viu a estrutura física de Paula Teixeira, uma mulher que está com a calça 44... Eu não sei como é que qualquer homem que não vai recolher a Paula, porque Paula se usa de grande mano. Segundo as informações que eu não vi de gente, meus colegas que estão com a Paula, que tem uma angusa até quase no joelho e conta como ela está com a Paula e ela está com ela. Mas como é que eu sou? Agora está com a Paula. Como é que eu sou com a Paula? Como é que eu sou com a Paula? Como é que eu sou com a Paula? Olha, Paula Teixeira é bom, porque agora eu falo de Paula e também tem outros confusores, não. Paula Teixeira. Como é que é possível? Sua estrutura física de Paula é uma mulher que está com a calça 44. Agora é uma palma torre. Você tem um problema com a Paula Largo. Agora eu sou com a líquida de boca. Como é que eu sou com a Paula? Como é que eu sou com a Paula? Mas então, eu sou com a Paula e a gente tem um secretário de Estado. Um secretário de Estado que tem a mama bonita. Mas eu sou com a Paula e a gente tem uma mama bonita. Só que ela que gosta. Porque só que ela que pune. Fazer uma massagem no pé. E secretário de Estado? E secretário de Estado que você gosta ainda. Mas eu sou com a Paula e a gente tem uma mama bonita. e eu disse com a mulher, que ela vai esconder. Agora, que lhe esconderijo... Aqueles separadinhos... Aqueles separadinhos e mamãe vêm ali na... Na Galinha, e ela me chamava de geléia. E eles com a geléia. Que lhe ligam da misélias, porque na mama... A gente já... Bom noite. É, vá, pessoal. Ele me lhe contou. Se não vai na porneira... Vai, nunca. Mas que secretário de Estado? Que lhe forro de todo o mundo. E passe, e quero dormir na casa. bom esse foi o momento para não aliviar um bocadinho para a gente relaxar pronto mas assuntos e sério mas não está em um bom caminho de fato é esse caminho de entendimento não políticos não líder tem que juntar uma hora que ela junta é tem que vai com seriedade é que eu vou bater a pessoa com margem para que eu tire assim disparates se despachos que está mandando por causa de uma coisa que eu podia tirar decreto logo está mandando aqui delinquente de livre bateria de fácil mas tem que ter despachos de classe é um papel de higiene do que é um bar da merda grande pá é a cara que você tem aqui foto de doca e faça direto uma hora de tempo e tem 30 gente não tem que ter bandido não tem que ter uma hora de vergonha de fazer direto e tem que ter uma foto doca vai imagina a boa doca bucou bom mamê de sissôco toco falando toco fala que não pôl pena na bunda Por que lembra desse? Lembra desse. Não disse que vídeo de Doca que não copa Mamé de Sissoko. Estou aqui falando como é a polícia em pena na bunda de Mamé de Sissoko. Assim que fala. Doca está saindo até fim de semana e vai ao aeroporto para receber Mamé de Sissoko com o Chica. Com o Chica? Não tenho orgulho para votar. A minha... A minha nível que a gente chega já com o Chica de Sissoko nem se quer com o Chica de Sissoko falar não por dor. Nunca não quero ficar com o Chica de Sissoko Nunca! E a minha irmã é que a gente nunca tem vontade para o nível que a gente chega com o Chica de Sissoko para a minha filma de Amarco com o Chica de Sissoko algum dia. Nunca! Agora a Doca vai me recebe Mamé de Sissoko no aeroporto. Aonde? 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 Mas, aonde? Porque a Doca tem outra ativista que estava aqui nós é dormir na bunda lá no palácio mas, aonde? 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 Isso. Aonde? 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 Oque que é isso? e deixa a coisa porque a doutora Dara faz um direto, mas eu me fazia nessa página ok, então não sei bom, é tudo bem, doutora Dara para quem não está na voz um grande abraço muito obrigado pela participação, muito obrigado por você que está ali, fora de ouvir é direto, quem que sai com a voz e faz com a voz, tchau, tchau fui, doutora Dara comentando nova, fresco e tendo coisas frescas, tchau, tchau